Atenção, atenção, sensacional aqui direto no meio do espetáculo, é fantástico, está cá o Lourenço e não se sabe o que é que vai acontecer e quem sabe vamos aqui entrevistar a gente jogou bem, a gente fez um jogo bacana, tentávamos marcar o golo, mas não deu, foi legal, foi bacana.